Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Vou colocar um carapete no fundo Vou comprar. Tem gente que gosta de colocar bem pouco não, tem uma frescura não, eu coloco muito. Prendi ó, pão de minhoca. Vamos lá ver, tá? Colocar a areia aqui agora. Vem cá, me presta um pote. Agora vou tá colocando a areia, branca. Ela tá molhada, eu lavei ela ontem. Só que não secou. Colocar a areia aqui, ó. Isso ainda, ó. E aí, ó. Ó. Vamos lá aqui agora. Eita, porra. Opa, eu fui tirar a água do aquário desse aqui, ó. Encher o balde ali. Quando encher o balde começou a vazar. Balde furado. É o branco. É o branco. É aqui. Olha aqui, ó. Deixa aqui. Tá ligado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O fim da montagem, tá? Já vou tá pedindo desculpa aí pela barulheira. Tem minha irmã trouxa aqui dançando, ó. Que eu tomo preto. Não dá nem pra ver ela na filma. Brincadeiras à parte. Desculpa o barulho aí. É dia da mãe, né? Então eu não posso fazer lá nada. Ó. O final aí, ó. Ó. Não dá nem pra ver alguns. Coloquei mais ou menos, eu não sei quantos centímetros eu tenho aqui. Cadê? Tem um... Deixa eu ver aqui. Tem... Deixa eu ver aqui rapidão. Tem... Um centímetro e meio de humus. Que é... Um centímetro da fita aqui, ó. Que eu coloquei. Tem um centímetro e meio de humus. E... Um e meio de... De areia branca. Aí... As plantas que eu tenho... Essa daqui, ó. Maiaca. Céu alguma coisa não é o seu nome. Ela vira tipo uma moita aqui, ó. Ela vai crescendo. Vai crescendo pro lado assim, ó. Pro lado. Pro lado. Se a câmera é melhor que é do meu celular do meu pai. Aí aqui, ó. Eu plantei um... Aquelas com a bomba que tava toda espalhada. O taque aí, ó. Plantei. Ficou muito louco. O meu camarão, né? Tá escondido aí. Tem... Duas mudas de grofe. Tem duas mudinhas aqui, tá? Tem duas mudas de rabo de raposo aqui. E aqui... Então tem três. Uma ali atrás, ó. Tem três mudas que eu ganhei. Do cara da Cobase. Amanhã eu já vou ter que fazer poda nas plantas. Porque eu esqueci de fazer. Mas olha como ficou. Quem vai ser o novo morador? Estou... Ah, estou doando, tá? Todos. Todos não. Eu só não vou estar doando. Esse daqui, ó. Cadê? Esse daqui, ó. Do rabo laranja. Tá vendo? E esse daqui que nasceu em casa foi o maior tempo. Cadê ele? Ele deve estar escondido por aí. Conforme vai filmando ele vai aparecendo aí. Vai aparecendo aí. Aqui, ó. Esse amarelo aí, ó. Esse daqui pequenininho aqui, ó. Esse daqui, ó. Baixa aí! Sério, né? Aí o peixe que vai vir pra cá vai ser esse daqui. Tá vendo? O Beto aí, ó. Vai vir pra cá. Vai ser dele. Vou ficar ele com a mamãe redshore. Eu sei que a mamãe redshore vai ficar presa, mas vai ficar aí. Porque eu não vou tirar ele, não. Eu estou doando, tá? Quem tiver interesse, só vem buscar. Eu sou de Mudazar de São Paulo. Tudo. Sem selvagem, ó. Tem filhado selvagem. Tem adulto selvagem. Tem grupo no México, tudo. Só não vou doar. Esse e esse. E é esse daí, ó. Final da montagem. E é isso. Deixa o seu like, grupo. Grupo do... Grupo no WhatsApp. Vai estar na descrição aí, ó. E é nóis. Deixe seu like, seu comentário aí. Opinião.